Mega DJ Mike Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende DJ Mike Mike! Mike! Se cagaram, olha O Rússia Fiscal, o melhor barbado do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O começo da fé é o verdadeiro puteiro Vamos lá, DJ Sander! Vamos pra ganhar Que tá tudo bom Bigode infinito, abelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Tomei qualquer, viu, crê DJ Mike! DJ Mike! Ai, droga Ai, droga O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tapoagem cicatriz Passagem na cadeia 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 Obrigado.